O Superior Tribunal de Justiça decidiu que para ser treinador de futebol não é necessário ter o diploma do curso de educação física. O recurso julgado pelos ministros da segunda turma teve origem em uma ação movida pelo Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol de São Paulo que tentava impedir que as atividades realizadas pelos técnicos de futebol fossem fiscalizadas pelo Conselho Regional de Educação Física. O sindicato alegou que o Conselho exigia de forma indevida a inscrição dos treinadores para o exercício regular da profissão. O pedido foi aceito em primeira e segunda instâncias, mas o Conselho de Educação Física recorreu ao STJ para incluir a profissão de treinador de futebol entre as atividades exercidas apenas pelos profissionais de educação física. O relator do caso aqui no STJ, o ministro Herman Benjamin, destacou que a legislação não prevê exclusividade para o exercício da profissão somente aos diplomados em educação física e por isso o recurso foi negado.